Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, finalmente lançou o nosso Jason May aqui, Devil's Heart Galera, eu vou voltar com a série Procurando Coração, eu não achei o meu coração ainda, eu quero mostrar pra vocês o que que tem aqui Primeiramente de tudo, galera, resetou todos os níveis, mano, você pode ver que eu tô no nível 10 de 100 aqui Aqui agora tem a barrinha, né, essa aqui é a barrinha de experiência, onde você vai liberando os negócios, tá ligado? Eu tenho quanto ponto, mano? Você clica aqui e você vê os pontos que você tem, ó Eu tenho dois pontos, eu preciso de ali três, na verdade Esse aqui é increase damage, divide, ataque, damage, vou pegar esse aqui, mano Aqui sobra dois ainda, mas o dois eu já tava fazendo nada Cada nível você ia pegando, você vai aumentando aqui a hotbar, tá vendo? Multiplica o dano Mais dano do field aqui, play incluído E assim vai, ó, 10, 20%, vai subindo Esse aqui é o hotbar inteirinho Aqui na configuração tem o Devil's Heart Notification, eu posso desativar, não tinha isso aqui antes, tá vendo? Aqui, low GFX, screenshot disabled, isso aqui é a configuração padrão Eu tô com 3.700, o mapa ele foi ampliado, galera E pra você ir pra outro mapa agora, ó o hospital aqui, ó Acho que tá na mesma pegada, mano, se você conseguir virar demônio, você tem que vir aqui no hospital e falar com a pessoa aqui, ó Tá vendo? Ó a nurse aqui, ó Yes, finge que eu tô com coração Ela não vai dar porque eu não tenho coração, tá ligado? O teu coração que tá na minha mão resetou e voltou dele com o mês Tem uns carros agora aqui no negócio, vendo que é ambulância, perde o hospital, pá Tem muita easter egg espalhado no mapa, tá ligado? Easter egg pra caramba, ó Ó, algumas áreas aqui foram ampliadas, ó Tá vendo? Aqui dá pra passar pra cá, ó Deixa eu ver O personagem gruda quando ele quer Não acho que pra cá não dá pra passar mesmo, não Porque aqui na frente já tem a parte da... Da construção, né? Que os prédios foram modificados também Ali aparece, ó Old Man, Jake's Aqui, loja de mecânico Aqui os caras da Yakuza, aqui, ó Os bichos tão um atacando o outro Tem bem mais quest agora Aqui é uma quest, tá vendo? Só que eu não posso fazer porque eu acho que tem que ficar mais forte Tem quest pra caramba espalhado pra todo lado Tem área do zumbi aqui do lado direito Uma coisa negativa que eu achei, galera Que não tem como mais ativar o shift, mano Ó, construction main O que ele vai pedir? Fim de toilet paper Ele quer papel higiênico Tá vendo? É tipo questzinha, mas padrãozinha Aí você vem e procura o papel higiênico e dá pra ele Tem a cabeça do Minecraft aqui, mano Tem um easter egg maroto aqui, ó Tá vendo aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também como pegar a coração, mano Eu vou ver como tá funcionando o notificador Logicamente que isso aqui demora um pouquinho mais Que eu tenho que entrar em server que funcione isso Deixa eu ver como que tá pra pegar os poderes, mano Eu sei que a hotbar agora aqui tá incrível, mano Olha o tamanho que tá a hotbar Vamos ver aqui Geisha Devil Vamos ver, ok, 3.000 Eu tenho 3.000, tenho 3.700 Vamos ver Acho que a animação deve tá padrão, né? As duas devem estar no mesmo Vamos ver o que vai ser, vai vir alguma coisa boa Pelo menos o futuro, vem do futuro Ghost Devil Ah, Ghost Hand Na verdade é a mão de demônio, né? É uma bolsa, eu não tenho nada É só um porradão que ele dá, né? Oxe, por que que mudou? Oxe, tá de noite Do nada o bagulho mudou, mano Vamos lá Primeiro aqui, galera Tem algumas ATM aqui Que seria como se fosse banco Na verdade isso aqui era pra ser um banco Pra você guardar seu dinheiro Só que não é Isso aqui é o sistema 30 minutos mais XP Ou dobro XP Tá vendo? Só que é caro pra caramba Nem ferrando E 60 minutos aqui, ó 600 robux Eu acho que não compensa, mano É muito caro, tá ligado? Mas isso aí é pra quem quiser upar mais rápido Todo lugar aqui que você andar Tem caminho pra outro lugar, ó Isso aqui deve ser alguma easter egg Pra fazer depois Eu já vi vasculhando no lixo já Que é uma quest que tem aqui Tá vendo? A partir do nível 10 Você consegue já fazer PvP Né? Então, ó Todo mundo pode te atacar aqui A partir do nível 10 E o server VIP Eu acho que não baixou o valor, mano Tá no mesmo valor que tava Aqui tem uma quest, ó Que é a quest do De me entregar pizza Tem quest pra fazer Entregador de pizza agora Deixa eu ver como que é o 2 aqui, mano Deixa eu acertar esse cara aqui Pra só pinar um bizu aqui Vem aqui, ó Ah, não Isso aqui é o que controla Não é a mão É tipo Controla o cara Tá vendo? Ele vai me atacar Sabia Deixa eu ir correndo aqui, galera Agora também tem isso aqui, ó Tá vendo? Esse Hands Nicholas Tá vendo aqui? Que é uma loja de chapéu Esse chapéuzinho de Among Us Que eu tenho aqui Eu ganhei, mano Eu ganhei em quest Tá vendo? Ah, bro Ah, tá Eu não posso fazer isso Se eu estiver em combate O carinha tinha acabado De me atacar Naquela parte de fora ali Tá ligado? Deixa eu ver aqui Se eu ia voltar O sistema de comprar a espada Tá vendo uma coisa? Ó, ok Obrigado Aqui, peraí Tá vendo? 2 mil É, você é dinheiro do Não sei se é dinheiro do jogo Você roubou com essa bexiga Eu não tenho 2 mil Deixa eu dar um banho pra ver Não é, porque eu não tenho Deixa eu ver aqui Ó, mil 1.150 Acho que é dinheiro do jogo, mano Tá vendo? Capocete Cara, é muita coisa isso aqui, mano Olha isso Deixa eu ver aqui Ah, esse aqui é o meu Among Us Que eu equipei Que eu ganhei Deixa eu ver esse aqui, ó 500 Que vacilo É isso mesmo Agora eu vou equipar Esse raiva também Só de raiva Ah, ficou da hora, mano Tá vendo? Esse aqui é uma lojinha Que eu não tinha antes Eita O cara esperou 2 horas Eu saí só pra me atacar Esse vacilão Deixa eu cancelar Essa quest aqui Deixa eu dar um pouquinho pra lá Ah, eu quero mostrar pra vocês O metrô, mano O metrô é onde você vai conseguir Atravessar o mapa Pra ir pra outro lugar Aqui tá o sistema de De nível de PVP também Ó, nível 5 aqui Mesmo que tinha antes Deixa eu vir pra cá Aqui não Aqui é o que que é? Olha o que é Um aspecto construído, ó Esse cara aqui pede pra você Fazer um sanduíche pra ele Você vai achar no lixo As partes Engraçado pra caramba Deixa eu vir pra cá Cara, onde tava o metrô mesmo? Aqui pra mim é tudo igual, mano Deixa eu ver pra não Aqui as quests diárias, galera Pra quem não sabia Não tava ligado Esse aqui é o cara da pizza, ó Deixa eu fazer a quest da pizza pra ele Essas quests O ruim dela é que ela não te dá Ó, tem alguma coisa aqui Ela não te dá XP, tá ligado? Ela só dá dinheiro Essas quests Essas mini quests, na verdade Do jogo Ela só vai te dar dinheiro Mano, cadê, mano? Eu vou andar pra essa rua aqui Ali é a quest diária, pá Daquele lado de lá Aqui é o hospital Aqui eu já passei, mano É, eu já passei Já passei justamente porque o hospital tá ali Pra eu conseguir pegar Fazer o transporte de coração Deixa eu subir aqui Quando você começar o jogo Você já vem direto pra área da frente ali, ó O cara quer? Meet Recruiter Você vem pra cá direto, tá vendo? Pra pegar a sua espadinha ali Acho que é 150 A espada Na verdade aqui tem os três, galera A espada, o machado e a... E a faquinha, né? Se eu pegar O cara falou pra me recrutar Deixa eu ver como que vai com essa quest aqui Eu vou ganhar com isso Até que é perto, mano Tem umas que é bem mais longe Ó Ok, bro Let's go Tá Não ganhei nada Ó, tem um cara... O cara, depois ele tá vendendo cachorro quente Mas não, é o cara da Yakuza Se você tacar esses caras O cara vai te ferrar, mano E como o shift não tá funcionando mais, cara Vai ser mais difícil subir Nessas partes Nessas partes altas, tá ligado? Se eu conseguir fazer alguma coisa Cara, cadê? Ali, acho que achei Esse aqui Não Poxa, calma aí, galera Já volto Aí, galera, voltei Aqui é o metrô Pra você ir pra outra cidade nova Da atualização Só que ela é nível 50 Tá vendo? Tem que dar nível 50 a mais aqui E essa aqui é onde eu tô Que é Hokio Aí eu vou pra Night City Quando tiver nível 50 Esse aqui é mais pra mostrar pra vocês Onde que é E agora eu vou sair daqui Já tá É só você andar aqui E volta aqui A configuração normal Que isso? Nossa, é uma peça Eu pensei que era um coração Ah, tá do lado do cara do chapéu, mano Olha lá, tá Night City Tem uma placa gigante ali em cima Esse tema de noite Eu não tinha visto ainda não, mano O meu tá de dia do nada E ficou de noite Tem que pegar a parte do colete também Tá vendo? Tem uma quest também Aqui nessa parte da criança Essa criança aqui Ela vai tá chorando Copiavizamente Quando você entrar a primeira vez Aí você pega aqui E fala com ela Ela vai pedir o Among Us É o brinquedo dela Aí você vem aqui E pega nessa parte aqui de cima Tá vendo? Também aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo subir Cara, não ter o Shift ativado É horrível Aqui, ó Tá vendo? Aí você pega aqui Among Us já era Aí bem que você consegue Esse chapéuzinho Fazendo isso, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês Como tá o notificador de coração Eu entrei uns Acho que uns 20 20 server já E não apareceu nenhum coração pra mim Tá ligado? Eu tenho que ficar testando Eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês Então daqui a pouco eu volto Galera, voltei aqui rapidão Só porque saiu uns novos códigos, mano Primeiramente Deixa eu pegar o primeiro código aqui O primeiro código Você tem que sempre colocar assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui O chat como é local Tá assim, tá vendo? Big Data Reset E tudo mais Porque todo mundo perdeu o negócio Acabei de ganhar 5 mil Só que eu já usei esse código Deixa eu ver Aqui tem outro código também, mano New Free Contract Reset Código Ah, isso aqui é pra resetar, mano Eu não vou usar Porque eu não sou nem maluco Acabei de pegar, né? Mano, Power? Power é código? Deixa eu ver Power Hum, ganhei mais milzão Deixa eu ver Acho que não tem mais nenhum É só esses dois mesmo Vamos lá, taxar o coração Aí, galera Finalmente aqui, ó Essa aqui é a nova notificação Que fica embaixo ali Tá vendo, ó 700 metros Deixa eu ver Mano, não posso correr, não O personagem aqui Meu tá bugado Deixa eu cortar um aqui É, tô sem som Deixa eu ver Mano, tô sem som, mano Deixa eu... Eita, tá com o novo, parceiro 690 metros Tá, vamos lá E sumiu Aqui é 670 Então tá pra lá Mano, a notificação anterior Eu não lembro como que era Ela ficava piscando, né? Isso aqui mostra a distância Que você tá Mas depois de um tempo, ó 560, ó Vamos lá 560 Ó, tem um negocinho no chão ali 430 Eu não sei se todas as notificações É assim, galera A minha A 325 Então tá pra lá mesmo Eu só achei que demorou muito, mano Eu devo estar aqui, eu acho Mais ou menos umas 2 horas Pra achar um coração Com o notificador Imagina que não tiver o notificador Ih, tá lá em cima 121 Tá lá em cima 53 53 53 53 Deixa eu ver Oxi Não, não dá pra cá 53 66 Aqui é 53 32 Ué Se aqui é 32 Tá em cima do telhado 37 E eu acho que tá em cima mesmo Não, bisu 18 É, tá em cima, mano Mas como que chega em cima desse prédio verde aqui 18 Deixa eu ver se é aqui mesmo, galera É não, é aqui, ó É nesse prédio aqui, ó Mas deixa eu ver como que eu faço pra subir agora Ou tá aqui Não, não Se aqui tá 80 É porque não é, não Deixa eu tentar Vou dar a volta aqui, galera Só pra mim ter uma noção De como que faz pra chegar ali Esse aqui eu vou falar com o cara Tá de boa Deixa eu dar um bisu Aqui também não Ó, 200 Isso aqui é 200 Então é pra lá mesmo Nossa, mano Vou ter que subir em lateral Ou tá aqui Não, 150 Não, tá em cima do prédio verde Ó, tá nesse prédio verde aqui, galera Não é aquele de cima Só aqui Tem um porém master aqui Como que eu vou subir ali Sem shift Eu posso tentar subir A lateral assim, ó Eu tenho que agarrar naquela parte ali E tentar subir, tá ligado Mas deixa eu vir aqui pra cá primeiro Ó, no ruim que eu não consigo ver também, ó Deixa eu ver se consigo dar um bisu aqui Não, não dá Ó, ali não dá pra subir Tá Será que é aquele escândalo da frente ali Que é umas coisas novas Tem alguma ligação Porque nesse cinza aqui dá pra subir, ó Nesse aqui dá pra subir Só que não adianta nada Aqui dá pra subir, será, mano? Deixa eu ver Mano, é uma confusão Aqui não dá Não é igual daquele ali, ó Aquele ali dá pra subir, ó Só que tem que grudar nessa parte aqui pra subir, ó Mano, será que... Ah, aqui, mano Deixa eu ver Ah, não dá Não tem shift O shift é o poder, galera O shift aqui se fazia você subir de lado aqui E você ia conseguir subir, tá vendo, ó Aqui dá Eu tenho que achar algum prédio que dê pra eu me subir nessa bexiga aqui, mano Ó, ali tem um mini andainzinho, tá vendo, ó Deixa eu ver se eu vou dar mais uma volta Nesse aqui, será que dá? Opa, peraí Visurei um aqui Ah, não Mentira, o cara também tá Me segue não, parceiro Ei, parceirinho É nóis É nóis, cachorro Ah, agora eu... Ah, agora eu não vou conseguir mesmo Vou entrar em desespero Calma, esse aqui é mais alto que o de cima, não Mano, por que que ele não gruda? Deixa eu tirar a espada Calma aí Mano, se... Ah, eu acho que é aqui, galera Porque tem um toldo aqui, mano Se eles colocaram um toldo, ia ser por aqui Agora grudou Ele grudou quando ele quer Ah Aê Mais um pouco, mais um pouco Caramba Caramba, meu irmão tá suando, cara Cadê os caidão? Calma aí, galera Eu vou tentar em off Hashtag chateado, galera Não vou tentar em off, não Alguém pegou o coração, mano Caramba, que triste Mas só pra mostrar pra vocês Como que tá aparecendo a notificação aqui, mano Tá ligado? O coração tava aqui em cima mesmo Mas eu acho que tem que fazer aquele parkour ali, ó Ele tava do outro lado de lá Não tinha como subir por aqui Aqui tinha como subir mais ou menos Só que não tem shift Então complica Ali tem um toldo Então ali poderia bem ser O lugar pra subir Ou se é que ele tava aqui dentro Eu nem percebi Rapaz, tava aqui dentro Eu ia ficar muito sensato Eu nunca vi aqui dentro Na lojinha, tá ligado? Ah, não, mas é porque tava ali em cima Aqui em cima tava dando 15 metros, mano Tchê, agora eu não quero nem subir, mãe Deixa eu ver Aqui, ó Aqui em cima tava dando 20 metros, galera Se você tá 20 metros, é pra frente, ó Desce lá dentro Lá em cima, mano Tem pedaço dos telhados Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês Como que tá o jogo agora Eu vou tentar upar em off aqui Pegar o nível 100, pelo menos Depois eu tento fazer a sériezinha De pegar no coração de novo Porque agora tá mais complicado Do que antes, mano Só avisando vocês Valeu, deixa aqui o like Se inscreva no canal Até a próxima